Vamos lá, não tem problema. Vamos lá, vamos continuar. Terceira questão. Observe as seguintes bolinhas, tem bastante bolinha aí, né? Preste atenção. Quanto a cor, que bolinha possui menor chance de ser sorteada? A branca. A branca. Quem falou a branca? Sara Vitória. Muito bem, Sarinha. Mas eu também disse. Muito bem, muito bem todos que falaram, certo? Eu disse. Ótimo. Vamos colocar a bolinha. Branca. Letra B. Aqui é a letra A. Letra B. Quantas bolinhas A? Quem sabe quantas bolinhas tem aí? Eu sei. É 15. 15. Isso mesmo. A. 15. Bolinhas. Quais são as chances de uma bola da cor azul ser sorteada? Quantas chances elas têm? Quantas bolinhas A azul tem? Duas. Duas. Isso. Muito bem. São duas chances. Vamos colocar assim. 15. Bolinhas. Uma bolinha. Uma bolinha. Uma bolinha. Uma bolinha. Bolinha. Oi. Oi. Por que a senhora vai botar uma letra e aparece outra? Porque eu estou digitando muito rápido. Aí quando eu digito rápido, aí acontece isso. Não é sorteada? São duas chances. São duas chances de 15. Peraí. São duas chances de 15. Um bolinha. 15. Ok. Uma bolinha azul tem que ser sorteada. Uma. Sorteada. Eu coloquei que é uma. Pronto. Você tinha colocado que é uma. Que é uma. É isso mesmo. Que é uma. Que é uma. Pronto. Vamos para a quarta. Não. Juliana e Malu estão brincando de roleta. Observe como é a roleta da brincadeira. Na letra A. As divisões da roleta são formadas por quantas figuras geométricas? E aí? Quem sabe? Vou dar um tempinho para você. Tia, você pode repetir, por favor? Tia, quatro. Quatro figuras. Tia, repete, por favor. A pergunta. As divisões da roleta são formadas por quantas figuras geométricas? Quantas figuras geométricas tem aí? Quatro figuras geométricas são formadas por quantas figuras geométricas geométricas? Vamos ver se é o mesmo. As quatro. Veja aí. Temos o quê? O círculo. É isso. Temos o triângulo, o quadrado e tem esse outro, né? Nossa, o que é o quê? Então, temos o quê? Quatro formas geométricas, certo? Não é para vocês contarem todas, são as formas geométricas que tem. Pronto, vamos lá. Letra B, que foi a letra A, certo? Vamos ver a letra B. Quantos círculos há na roleta? Conte aí, gente. Quantos círculos tem? Seis círculos. Seis círculos. Seis círculos, certo. Quantos quadriláteros e triângulos A? E aí, alguém sabe? Triângulos tem dois. E os quadriláteros? Dois. Dois? Você sabe o que é quadrilátero, gente? Eu sei. Aqui tem um. Quadriláteros, né? Um. Não. São dois? Uma forma geométrica que tem quatro lados. Qual deles que tem quatro lados? Olha aí. Um quadrado e esse desenho parece um cristal. Isso. Então, quantos tem? São quadriláteros? Dois. Dois. Um, dois, três, quatro. Quatro lados. Quatro. Quatro. Muito bem. Quatro. Quadriláteros. Quadriláteros. E triângulos tem? Dois. Minha Maria, eu não estou ouvindo fazer tudo. Dois, tia. Tem dois triângulos. Eu não estou ouvindo o Júnior. Pode falar, Júnior. Eu ainda estou na UTAB. Tudo bem. Tia, vai esperar. Tia, tem dois triângulos. Certo. Tia, pode beber água? Pode sim, Helen. Obrigada. Por nada. É, que água é a forma mais importante que o ser humano precisa. Muito bem, Nícolas. Vamos lá, gente, fazer. Júnior. Espera aí. Deixa eu ver quem está levantando a linha, que eu não estou vendo. Estou quase terminando. É. Terminei. Pronto. Vamos para a próxima. Voltei, tia. Ô, tia, eu não estou entendendo. Por que você não está entendendo? Depois de a gente fazer a letra B, a gente vai no próximo assunto. É porque tem assim. Na segunda questão tem uma letra A. Aí na outra página tem uma letra B. Você estava... Aí na letra B. Espera um pouquinho. Miguel, deixa eu te falar, viu? Olha. Você estava na aula, Miguel? Estava, a internet caiu. Pronto. A letra A da terceira questão. Não. A bolinha de cor branca é o quê? Não é isso. É porque antes da bolinha tem uma letra B, partindo do mesmo princípio. Aí eu botei A quinze bolinhas. Aí depois aí ficou faltando a letra C. A, B, C. A, C aqui. São duas chances em quinze... Em que uma bolinha azul tem que ser sofiada. Tá aqui a letra C. Não, tia. É a letra B. Ô, tia, não tem a segunda questão? Sim, segunda. É no final da página, né? Aí a letra A. Aí na outra página tem uma letra B. Aí eu coloquei A quinze bolinhas. Olha, letra A. A resposta está aqui, ó. Aqui é a letra A, certo? A, para você entender melhor. Pronto. Letra A. Certo? Letra B. Tá aqui, a dezena. Tia, não é isso. Ô, Miguel, faz o seguinte. Você continua onde a tia está falando. Depois, quando terminar a aula, você fala comigo no PV, tá? Aí a tia explica pra você. Porque eu não estou entendendo o que você está falando. Não. Alguém está entendendo o que o Miguel está perguntando? Eu acho que eu entendi. Não tem a página 158? Sim. Aí a letra A é na pontinha já da página. Aí fizeram a letra B na outra página da segunda questão. Olha, eu botei a quinze bolinhas. Que tem aqui, né? Aí. Aí ficou faltando a C. Veja bem. Bora lá. Vamos lá. Letra... A primeira questão... A resposta é essa aqui, ó. Certo? Não, eu sei. É nisso que eu estou na segunda. Tudo bem. Vá conferindo. Certo? Eu queria falar aqui. Primeira questão. A letra B, né? Essa aqui, que foi o John que deu a resposta. Certo? Seis bolinhas. A letra C, sim. O John. Certo? A segunda questão é para marcar um X na letra D. Está aqui, ó. Letra D. Você vai marcar um X no último quadrinho. Certo, Miguel? Não, tia. Eu estou na segunda questão. Espera um pouquinho aqui. A tia está indo devagar. Tudo bem. Mas eu estou indo devagar. Certo? Vamos lá. Segunda questão. A resposta da segunda questão é essa aqui, ó. Certo? É a letra B da segunda. Vamos devagar. Está certo? Você fez, né? Então, vamos lá. Letra B. A dezena aqui é a letra B. Eu vou botar como, tia? Letra B. Pronto? Entendeu agora ou não? Viu? Eu vou botar o quê na letra B? Aqui, Miguel. A dezena 50, pois é a categoria que possui o menor número. Mas deixa eu botar em A. Então, você apague. Você deve ter errado. Essa aí é a resposta da letra B. Entendeu? Bom, vamos continuar. Vamos lá. Letra A. Tia, eu tenho o que fazer agora. O Miguel está aqui, ó. A resposta da letra B. Depois é a terceira questão. Nós vamos dar a letra C. Ela tem mais chance de girar. E por quê? E aí, alguém sabe qual é a forma? Você sabe, Júnior? Eu estou tentando me encorregar. Cê? Eu acho que é o circo. O circo para a Vitória. Qual é que você acha que é, Sarinha? Ô, tia, como eu já assisto tudo isso, eu só estou... É... Muito bem. Ô, tia. Eu já assisto, só estou corrigindo. Tudo bem, Elen. Sara, qual é a que você acha que teve mais chance? Eu também acho que é o circo. Eu não sei o que tem mais chance, certo. E o João. João, você acha que é qual que tem mais chance? João. Qual é que você acha que tem mais chance de girar, João? Ah, que pode... Ah, mais chance que pode cair o número, isso. Eu acho que é o número 6. Mas não tem número, João. Isso tem forma geométrica. Ah. Qual é a forma geométrica? É a letra D. Júlia girou a roleta. Sim, eu acho que é o quadrado. Essa aqui é o quadrado. Ela tem mais chance. Então, quem falou a letra... Quem falou o circo, falou certo. É só você observar aí na roleta quantos círculos tem. Certo? Eu acertei, viu? Porque eu falei, o senhor está me vendo. Espera um pouquinho. Vejo já. Júlia vindo! Júlia vindo! Júlia vindo! Júlia vindo! Júlia vindo! Júlia vindo! Por favor, não precisa estar gritando na aula. Tá? É o João! Júlia, está me vendo? Estou, Ellen. Está de cabeça para baixo. Sim, deixa eu arrumar. Júlia, você está até voado aqui. Você está falando com a boca fechada. Oi, Tia, está tudo certo. Eu só estou com o filho muito mesmo. Tia? Oi. Pronto, gente. Terminaram. Eu não estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu estou esperando você colocar a letra da B. Sim, eu não estou ouvindo nada. Certo. Então, você está com problema na internet. Nicolas, quer falar uma coisa? Ah, é por causa do fone. Nicolas? Sim, eu falei que eu estou esperando você colocar a letra B. Ah, não, você já colocou. É porque você não tinha colocado a letra B. Eu coloquei a letra, né? Está certo. Letra D. Então, eu vou copiar. Tia, eu posso ir no banheiro? Pode sim. 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 Quando vocês terminarem, vocês avisam, certo? Certo? Faltam bem pouco. Terminei. Muito bem. Diga a ele, hein? Pronto, eu terminei. Pronto, todos terminaram. A gente vai para o próximo assunto agora. Próximo assunto. Próximo assunto. Vamos para o... Pronto, espera aí. Certo? Gráfico. Você está aí na hora? Pronto, espera. Eu estou esperando. Eu não saí da página. Está aqui, ó. A página é 161. Está aqui, ó. A página. Olha o tamanho do lado que eu estou escrevendo. Só 10 minutos para acabar a aula. Sim. Tudo bem. Olha o tamanho do lado que eu estou escrevendo. E por que vocês ativam o meu som? Para você falar um pouquinho. Eu não escuto a sua voz. Eu não escuto a sua voz. Fala pouco. Muito bem. Está bem quietinho. Diga, João. Pode falar, João. Eu gostei muito desse assunto. É um assunto muito bom, né? Oi, Maria. Oi. Se a gente terminar tempo de a gente fazer a atividade brincadeira, ninguém pode jogar o jogo que a gente estava brincando, brincadeira. Miguel, você terminou? Não, eu estou na D. Não, eu estou na D. Não, eu estou na D. Oito minutos para ele sair. Estou esperando o Miguel terminar. O Júlio, parece que é oito minutos. Está todo. Pronto, Miguel. Aleluia. Acabei. Ai, meu braço. Pronto. Página 161. É mais um minuto, né? Página 161. Vamos começar, né? Vamos falar sobre gráficos. Certo? Vamos desativar aqui. Tia, mas 168 é atividade. Não. Tia, qual é a página? 161. A gente sempre fizemos... Tia, eu vi atrás em 178. 178. Fizemos a 160 e vamos agora para 161. O Tia, a aula acaba que horas? Daqui a pouquinho, Miguel. É duas... Pronto. Tia, o Miguel, a aula acaba daqui sete minutos. Então... É 12h50 que acaba, né? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Nosso assunto agora, vamos falar sobre gráficos. Certo? Está no livro de vocês, na página 161. Tá? Vamos ver o que é gráfico. Então, gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos, de maneiras diferentes. Assim, facilitando a sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos. Os mais utilizados são os de coluna, que é esse aqui, como está na tela. Nicolas, preste atenção aqui. Então, os dados mais utilizados são esse aqui, que está na tela, tá? E também os circulares, que é esse aqui em círculo. Certo? Observe a tabela de uma pesquisa sobre o sabor do sorvete preferido da turma do terceiro ano da escola da professora Célia. Temos aqui uma tabela. Vocês estão vendo a tabela? Cadê a Sarinha? Pronto. Então, tenho aqui uma tabela. São esses sorvetes que a turma do terceiro ano da Tia Célia mais gostam. Certo? Agora, observe esses dados que foram organizados em um gráfico. Veja bem. Aqui eu tenho uma tabela, certo? E aqui abaixo, esses dados aqui foram organizados em uma tabela. Certo? Estão entendendo? Pronto. Muito bem. Está entendendo, João? Estou. Está certo. Então, veja bem. Vou repetir novamente. Observe a tabela. Está de uma pesquisa com o sabor preferido pelos alunos do terceiro ano. Então, eles preferem manga, coco, chocolate, cajá e limão. Aqui do outro lado, que são o sabor, é a quantidade de alunos. Na tabela, no gráfico, se vocês observarem aí no livro, está do mesmo jeito. Aqui embaixo, tem o nome das frutas e ao lado, a quantidade de estudantes. Certo? Então, os gráficos de barra são aqueles cuja informação está registrada por meio de barras verticais ou horizontais. São esses aqui, certo? Os dois. No gráfico 1, esse aqui, o primeiro, o eixo vertical indica a quantidade de estudantes. Aqui, observem no livro de vocês. Certo? O eixo vertical indica a quantidade de estudantes que escolheram cada sabor de sorvete, cada sabor de sorvete como preferido. O eixo horizontal indica os valores do sorvete que foram escolhidos pelos estudantes. Então, aqui abaixo está o sabor do sorvete, certo? E ao lado está a quantidade de alunos. Está entendendo, Sara? Certo? Vocês estão entendendo aqui o gráfico como o que está falando? Repetindo, repetindo novamente, no gráfico 1, que é esse aqui, o eixo vertical indica a quantidade de estudantes. Aqui, está vendo? Tem a quantidade de estudantes. E o eixo horizontal, que é essa parte aqui, está indicando esse tipo de sabor do sorvete. No gráfico 2, corresponde à inversão da posição. O gráfico foi invertido. Estão entendendo? Veja bem, o sabor do sorvete foi colocado ao lado. E o número de estudantes foi colocado embaixo. Entenderam? Quem não entendeu, levanta a mãozinha. Raika, você entendeu? Entendeu? Sara Coelho, entendeu? Ellen? Pode falar, Ellen. Ô, Tia, eu não entendi o assunto. Voltando do início, preste atenção aqui. Gráfico, que é isso aqui, Ellen. Aqui são gráficos, tá? É a tentativa de se expressar visualmente dados, que aqui tem dados, olha, veja bem. E valores numéricos, tá? Existem vários tipos de gráficos. E os mais utilizados são de coluna, que é esse aqui, e esse outro aqui, que é dados em círculo. Entendeu? Hein, Ellen? Entendi. Entendeu? Pronto. Observe a tabela de uma pesquisa com sabor de sorvete preferido da professora do terceiro ano. Então, os alunos... Olha pra cá, Ellen. Os alunos do terceiro ano, eles gostam de sorvete de manga, cinco alunos, gostam, né? O de coco, três alunos. O de chocolate, oito alunos. O de morango, sete, tá? Cajá, cinco e limão, quatro, certo? Agora observe como esses dados foram organizados. Ellen, olha pra cá. Está aqui, né? E aqui ele foi colocado em gráfico, certo, Ellen? Esses sabores aqui foram colocados em gráfico, tá? Veja bem. Aqui ao lado, ele tem a quantidade de alunos, certo? E embaixo tem o sabor do sorvete, certo? Os sabores, né? Pronto. Os gráficos, eles... Deixa eu ver aqui, deixa eu não explicar essa parte aqui pra Ellen. Então, Ellen, no gráfico 1, esse primeiro, o eixo vertical indica a quantidade de estudantes. Aqui, Ellen, se você olhar aí no seu livro, você vai ver que essa parte aqui é a quantidade, certo? De estudantes que gostam do sabor do sorvete. E aqui, na parte que está embaixo, é o sabor do sorvete, certo? Na sabera número 2, esse gráfico aqui, ele foi invertido. Veja bem, que aqui, ó, tá vendo? Ele tem uns números. E os números foram colocados embaixo. E o sabor foi colocado ao lado. Entendeu, Ellen? Então, pronto. Então, vamos para a próxima. É o outro lado, passem a página do livro. Página 162. Os gráficos representam, portanto, valores numéricos, com a intenção de facilitar a visualização...